Olha, são seis e vinte e seis agora, um homem conhecido como Cachorro Louco, olha o Cachorro Louco aí, cuidado no Cachorro Louco, o Cachorro Louco foi preso na noite de ontem, após tentar realizar assaltos na zona sul da, no mínimo tava Loucão, Loucão, acompanha aí o Loucão. Que cachorro guia? Não sou cachorro não. Policiais militares da Rotam estavam fazendo rondas à lei no Grotão, quando de repente se depararam com um homem conhecido como Cachorro Louco do Alto do Matheus, estava conduzindo uma motocicleta de cor preta, produto de roubo. Pediram que ele parasse, ele não atendeu e houve uma perseguição. Quando chegou mais ou menos no viaduto do Almedão, ele foi interceptado e preso. Ele foi trazido para a central de flagrantes, onde foi feito o procedimento. Cachorro Louco é de alta periculosidade no submundo do crime, mas já estava nas ruas praticando assaltos, porque várias pessoas gritaram pela vingatura, alegando que ele estava praticando assaltos contra essas pessoas. Ele foi preso e foi feito o procedimento contra ele. Estávamos em patrulhamento ali na região do Grotão, quando as vítimas assinaram para a guarnição, dizendo que tentou me roubar, tentou me roubar. Então, fomos atrás de um indivíduo que empreendeu fuga, fizemos acompanhamento tático e, por fim, aqui no viaduto em frente ao Almedão, a gente conseguiu alcançá-la. Foi consultada a moto, a restrição de roubo. A gente trouxe aqui para a central de flagrantes, para que sejam feitos os procedimentos legais. E com ele foi encontrado o quê? A princípio, nada. Só se ele jogou no trajeto, que foi bastante longo. Ele foi reconhecido por alguma vítima? As guarnições falaram que ele já tem o costume de praticar crimes, roubo, inclusive. Já conhecido a polícia? Já conhecido já. É motocicleta, é produto de roubo, já é um agravante. Ela alegou que era da tia, mas estava com ele, né? Agora, Cachorro Louco, como é conhecido, vai passar por uma audiência de custódia nessa terça-feira. Deu a guia geral e o cachorro latiu. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia, para a sua TV Arapuã. Rapaz, ô Cachorro Louco, rapaz. O cara tá loucão vendo trabalho a família dentro do pai. Faz isso não, Cachorro Louco. Faz isso não, meu filho. Olha, é uma discussão.